O Museu de Arte de Santa Maria inaugurou a exposição individual Imagens do Devaneio, da artista visual santamariense Cláudia Flores Pereira. Nessa exposição eu apresento pinturas que eu realizei em 2019 e 2020. São pinturas que foram feitas tendo como referência imagens, fotos da minha infância e também fotos de infância que eu pesquisei na internet. Então a partir dessas imagens eu selecionei elementos que eu achei interessantes e significativos para mim e recriei outras paisagens com outros habitantes. A diretora do MASM, Marília Chartuni, comenta a importância da exposição e do trabalho da artista. Essa é uma amostra muito interessante que ela trabalhou com papel, papel canson, em formatos grandes e o Museu de Arte de Santa Maria tem maior orgulho de receber essa importante exposição que fala sobre a trajetória, as lembranças, os devaneios dessa grande artista. Ela utilizou uma técnica que ela não se importa tanto com a fisionomia, apenas com imagens que ela tem em vagas lembranças da infância e imagens que ela captou durante a vida. Então é um grande orgulho para o Museu receber essa exposição. A exposição fica até 26 de fevereiro na Sala Iberê Camargo do MASM, que fica na Avenida Presidente Vargas, 1400. As visitas podem ser agendadas pelo e-mail masmidigital.com ou pelo telefone 55 39 21 70 90. Então é um grande orgulho para o seu destino. Então é um grande orgulho para o seu destino. Obrigado.